Olha só que delícia, gente. A gente está aqui no MSC Fantasia, né? E quem já é veterano aqui, né Tom? Já dá mais tempo que o Roberto. Já trabalho aqui nesse navio há bastante tempo. Então são 16 anos já com o Roberto fazendo esse evento. O público se renova a cada dia. É muito impressionante. A notícia vai sendo dada, as pessoas vêm, curtem e avisam para o parente. Vêm gente da Itália, do Paraguai, vem gente da América Latina toda para esse cruzeiro. Nesse passeio todo, no percurso todo, você faz quantas apresentações? Dessa vez agora, eu sempre faço duas, mas dessa eu vou fazer uma apresentação. Ah, uma só? É. E vai ser que dia? Vai ser segunda-feira, amanhã. Ah, tá. Porque ontem eu falei com o Roberto, na hora que ele entrou no navio, né? E eu falei assim, Roberto, esquece o show. Fora o show, o que você faz? Primeira coisa que ele falou. Ele falou assim, pô, eu assisto o show do Tom. É, ele vai também. É, a primeira coisa. E ele falou assim, tem a coisa do videoqueia, não sei o que, eu ainda brinquei com ele. Falei assim, tem o cassino, né? Que você gosta. Também, também. Mas eu queria falar uma outra coisa. Você estava falando ainda há pouco aqui para a nossa colega da RedeTV, você falou do carro que você ganhou. Esse carro eu tentei esconder o máximo, assim, mas a turma descobriu, né? Então tá lá. É verdade que ele fez uma forma de retribuir porque você não cobrava? Não. Tem fundamento isso? Eu acho assim, eu acho que a gente tem, é bondade essa notícia, eu tenho aqui, imagina, toda a mordomia, né? De trazer familiares, então não tem que cobrar realmente nada. O Roberto abre as portas do Cruzeiro para trazer filho, amigo, então não tinha como cobrar. E ele achou que não, achou que teria que me retribuir com alguma coisa e me dê esse carro. Eu fiquei muito feliz, mas fiquei assustado no primeiro momento. Quando ele colocou a chave na minha mão, eu disse que não vou pegar porque deve ser uma pegadinha, né? Não vou segurar. E como é que é a sua retribuição? É em oração. Eu rezo todo dia pela pessoa dele, já falei com Deus e são orações... Dei em dobro. Dei em dobro para ele, para ele me dar outro carro ano que vem. Ô Tom, só para fechar, muito antes, acho que antes até de você fazer o sucesso, você sempre gostou muito do Roberto, né? Pra caramba. E aí, como é que você vê hoje? Ele tem uma admiração por você também. Que coisa, né? É muito emocionante essa relação de você ser o garoto lá da rádio de Fortaleza, tocar as músicas do cara. Fortaleza, sem querer fazer ciúmes ao resto do país e ao mundo, né? Onde ele anda aí. É uma das cidades, assim, onde o Roberto tem um público fidedigno. É onde está a maior estátua lá do Roberto Carlos, a Carminha, que está com ele há tanto tempo, vem do Ceará. Então, assim, a relação dele com o Ceará é muito próxima. Tem histórias muito, muito interessantes da vida do Roberto por Fortaleza, pelo Ceará. E aí, eu era mais um daqueles que, aos domingos, sempre acordava com os bares e janelas abertas dos vizinhos, tocando... Tocando, né? Tocando Lady Laura, Amada Amante, meu calhambeque. Então, essa coisa está no meu inconsciente e passou a ser uma realização, passou a ser verdade. Hoje, eu sou amigo do Roberto. Tenho uma devoção pela figura do artista, porque acho que tenho viajado para ver shows dele em Los Angeles, em Nova York, em Israel. E é uma comoção quando o cara chega, que sobe no palco. É uma loucura aquilo. Então, você fica espantado. É um ídolo mundial, realmente. É bom. Como as pessoas vibram também quando te veem no palco. É tão bacana, né, Tom? É aquela história, né? São muitas emoções. Obrigado, Tom. Saúde, viu?